Porque ela faz esse princípio, que nós somos mais de 100 milhões. Então quando a gente vai buscar o que nós temos de potência para fazer, a gente detectou que somos mais de 100 milhões. Só que se esses 100 milhões não se unir, você não construir a base. Porque a base é você que ganha muito. Então é muito difícil. Aqui em registro, vocês queiram dizer, eu já tinha o que estava falando. Eu já tinha me envolvido com o PNV, que é para trás, né? O PNV, potenteio do Vale, da educação. Mas você chegou em situações aqui, de eu chegar para as pessoas, vamos tocar o PNV, não, não, não quero saber, porque o meu filho trabalha lá com o japonês, e se ele souber que eu estou envolvido com essas coisas, ele pode ser mandado embora. Daí chega um no outro e fala assim, vamos, 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 vamos formar um grupo, nós vamos estudar, vamos desenvolver um coletivo para a comunidade de artes e registro. Não, não, porque quando os japonês não fazem festa, eles me chamam para tomar conta dos carros. Eu não quero perder essa boca aqui. Por favor, mas você se satisfaz com isso, velho. Isso para você é o teu ápice de vida. Tomar conta dos carros.